olá pessoal beleza eu sou o ezequiel e hoje eu vou te ensinar tocar uma música que se chama hoje dói do tacês do acordeon com apenas dois acordes beleza a música inteira vai ser muito simples ainda mais pra quem é muito iniciante tá certo e se você não viu a versão que eu fiz com quatro acordes eu disse que entre aspas ela é a original só porque não é o tom original beleza mas os acordes são os grades originais vou deixar aqui passando pra você dar uma conferida lá beleza é assim que você gostaria do vídeo deixe seu like se inscreve no canal para receber vídeos todo dia de como tocar música beleza se você tiver uma música deixa aqui embaixo nos comentários no final desse vídeo vou cantar a música e assim vai estar aparecendo aqui ó junto com a letra beleza esse pessoal bora para o vídeo é assim pessoal aqui vai ser um tom de dó beleza dois acordes como eu falei vai ser lá menor e melhor esse menor se você conseguir botar aqui a nota ré que seria da segunda corda na terceira casa pode ser esteiro pode ser esteiro o dedo que você achar bacana beleza seria bacana também seria legal você botar essa nota você conseguir você pode você conseguir tá beleza tá beleza então é o seguinte o ritmo vai ser aquele padrão beleza vai ser assim uma pra baixo outra pra cima e uma abafada você repete de novo mais um pra baixo mais um pra cima mais um pra fai beleza é o seguinte uma dica de ouro que eu te dou aqui é o seguinte quando você for bater um pra baixo nesse ritmo você não faz assim você faz assim ó você dá uma pancada beleza beleza aí pra cima pode ser normal mas pra baixo você dessa pancada para dar uma pegada de pegada mais profissional e na abafada você não abafa assim você vai abafar assim ó beleza e na segunda pra baixo você não é da outra forte você vai ó só puxar o dedinho assim ó aí fica assim ó depois de você dar uma fada você puxa entendeu aí fica assim ó ó beleza ó fica super profissional fechou vou repetir uma pra baixo na batidão assim ó ó ou pra cima pode ser leve e uma abafada bem pesada Quando você der a fada, você prepara o dedão aqui Aí você joga pra baixo nessa leveza mesmo Aí fica assim E mais uma pra baixo na leveza E a fada pesada Beleza? Pega essa batida e você vai tocar Show de bom Então vai ser isso Essa batida que eu te passei agora junto com o acorde de Lá menor e Mi menor Duas batidas em cada acorde Ou seja, vai ficar assim Um Duas Aí Fechou? Vou cantar a música aqui pra você ver, tá certo? Aproveitando aqui a deixa a gente cantar a música Se você quer aprender como tocar a música de ouvidos E como eu faço pra te tocar essas músicas de ouvidos que você vê aqui no canal Vou deixar aqui embaixo na descrição o primeiro link O mini curso que eu criei 100% gratuito de como tirar a música de ouvidos Beleza? Então confere na rede graça Então bora, vou cantar aqui a música pra você ter a noção Minha cifra vai aparecer aqui, beleza? 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 Beleza Coração tava rendido Pois sabia que existia amor Alguém disse, conte sempre comigo Palavras de alguém que morreu Foi amor, eu sei que foi Peleza de tudo pra você ficar Mas já tinha outro alguém Já é tarde de morar Foi amor, eu sei que foi Mas você me maravilhou Quando bateu aquela porta Eu espero a sua Olha que sim foi Porque quis Eu fiz tudo pra onde Eu sei que isso vai passar Mas hoje dó Beleza pessoal Espero que você tenha entendido tudinho Se você tiver alguma dúvida mesmo Você deixa aqui nos comentários Se você tiver alguma aula específica Deixa aqui nos comentários Tá certo? É isso aí pessoal Sucesso pra nós